Um dos casos mais notórios de contatos imediatos na Espanha foi vivido pelo aposentado Dionísio Ávila, antigo e respeitado morador de Los Vilares, na região da Andaluzia. Ávila teve contato não só com a nave, mas também com três seres, que lhe deixaram o estranho artefato. A CIDADE NO BRASIL Márcio habitou a passeio nas montanhas perto de sua casa e nos arredores da sua cidade, Los Vilares, na companhia de sua inseparável Cadella Linda. Por volta do meio-dia, quando chegou a colina de barreiro, Ávila se sentou ao lado de um carvalho. Em seguida, algo estranho aconteceu. Linda, sua Cadella, estava sentada em móvel um pouco distante de Ávila, que insistentemente a chamava, mas ela não obedecia o chamado do seu dono. Estranhando seu comportamento, o homem se aproximou e observou que no pescoço do animal havia uma espécie de colar transparente, como o plástico, onde havia um pequeno elemento em forma de diamante. A Cadella parecia assustada e incapaz de se mover, então, Ávila decidiu remover essa estranha coleira da única maneira que ele poderia fazer. Com a ajuda de um isqueiro, ele aplicou uma chama ao colar e ele desapareceu completamente em uma fumaça densa. Assim que a Cadella foi libertada da coleira, ela recuperou sua mobilidade e começou a correr. Nesse momento, quando o homem olhou para o olival nas proximidades, viu um objeto com cerca de 3 metros de diâmetro por 1,5 de altura, com uma pequena cúpula cor de prata. A Ávila se aproximou dele, mas sem tocá-lo, e verificou que o objeto era sustentado por 4 pequenas pernas de cerca de 20 centímetros de altura, que deixaram vestígios de cerca de 9,5 centímetros de diâmetro por 1,5 de profundidade. Abaixo e ao redor da base do objeto, havia uma série de lâmpadas, que se alternavam entre brancas e vermelhas. A cúpula tinha seis janelas circulares, todas de cor preta, impedindo o contatado de observar algo dentro do objeto, e o símbolo, que a Ávila chamou de Vara Zero Vara. Um detalhe que a Ávila não pôde afirmar, é que ele pensou ter visto alguns cabos finos, como teias de aranha, que ligavam o objeto a uma torre de alta tensão perto do local do avistamento. A testemunha foi capaz de sentir um cheiro de diesel, e ouvir um zumbido suave, semelhante ao produzido por um botijão de gás. Repentinamente, o homem começou a sentir medo, e se virou para sair de lá, mas ao olhar para trás, ele viu que ao lado do estranho objeto, estavam três seres. Pareciam humanos, bem exigios, vestidos com roupas prateadas muito apertadas que cobriam seu corpo todo, exceto os seus rostos e mãos. Segundo Ávila, aqueles seres eram um homem e duas mulheres, com cerca de 1,70m de altura, pele clara, olhos amendoados e de bela aparência com traços asiáticos. Dionísio assumiu que eles tinham deixado o objeto, embora não houvesse visto portas ou qualquer coisa que indicasse a presença de uma abertura no objeto. Ávila imaginou que eles seriam cientistas. Ele então decide sair rapidamente de lá, quando sente um golpe no peito. Em seguida, sem dizer uma palavra, uma das mulheres lhe mostrou as palmas das mãos, e a outra, que estava um pouco mais atrás, lhe apontou um dedo, e depois, sem que ele visse, do UFO surgiu uma esfera de luz, que Ávila chamou de uma pequena estrela, ou seja, um pequeno objeto brilhante, que quando bateu no chão perto de seus pés, cerca de seis pequenas pedras apareceram. Uma delas tinha o tamanho de uma noz, e gravada nela, uma curiosa inscrição semelhante ao símbolo apresentado na nave, o Vara Zero Vara. Essa pedra em especial, Ávila batizou como? Lucerílio. O homem então se abaixou para pegá-las e quando se levantou, não havia mais nenhum objeto, ou Círis. Agora muito assustado, ele voltou para casa sentindo um grande formigamento por todo o corpo. Logo depois, ele se sentiu muito melhor com relação a duas úlceras que tinha. Dias depois, o médico verificou com surpresa que ele havia se curado daquelas chagas. No local onde a estranha nave foi vista por Ávila, foi deixada uma marca circular de 3 metros de diâmetro, onde a grama secou, e assim permaneceu por vários anos. Dois anos após o primeiro contato, em 25 de abril de 1998, por volta do meio-dia, enquanto Ávila andava pela área perto de sua casa conhecida como Casa de La Tenda, ele observou uma enorme explosão luminosa, como ele inicialmente acreditava, que cruzou o céu acima de um campo de futebol e de um cemitério. Ela caiu bem perto de onde estava a Ávila, junto a uma figueira que estava à beira da estrada. Ele observou uma extensa fumaça vinda da árvore e, em vez de seguir o caminho natural, que o levaria até o local do fogo, o homem decidiu ir para um pequeno morro que lhe permitisse ver a cena de uma posição mais alta. Ele ficou surpreso ao ver que não se tratava de uma chama, mas sim o mesmo objeto que tinha visto anos antes. A Ávila imediatamente fugiu, evitando assim, pensou em contar a suposta tripulação. O ufo deixou uma área de grama achatada, com cerca de 10 cm de largura, de cor amarelada, seca, de cerca de 2 metros de diâmetro. Exames laboratoriais indicaram que era devido a uma desidratação significativa. Havia também uma pedra de 15 cm de comprimento, por 6 de largura, dividida em dois pedaços, talvez o efeito do peso do artefato sobre ela. Da mesma forma, sequelas notáveis foram vistas nas árvores vizinhas. Estudos científicos destacaram, sobretudo, um congelamento repetido e abrupto em alguns dos galhos mais próximos do ufo. Os demais estavam intactos. No final dos anos 70, a Ávila teve seu primeiro contato com o ufo, ao qual ele não deu maior importância. Isso aconteceu quando ele trabalhava em uma fazenda de Elos Vilares, que ficava no topo de uma colina. Todas as manhãs, ele ia trabalhar pilotando sua motocicleta e, em uma ocasião, por volta das 10 horas da manhã, enquanto subia pela colina, sua motocicleta ficou sem força. Esta nunca havia lhe dado problemas antes. Depois de estar saudá-la ao lado de uma árvore, um enorme brilho no céu chamou sua atenção. Segundo Ávila, era um enorme refletor circular, que o impediu, devido a sua enorme luminosidade, de olhar diretamente para ele. Em poucos momentos, a luz de repente desapareceu em completo silêncio. Ele nunca encontrou uma explicação para um fenômeno tão estranho. Ávila, supostamente, teve várias experiências semelhantes novamente, após as dos anos 90. A última foi em 2010, quando, junto com sua esposa e amigos, virou uma luz no céu, que fazia movimentos em forma de cruz. Em pouco tempo, Dionísio foi verificar a área e encontrou outra fileira de pedras no chão com inscrições, que ele mantém em casa até hoje. Mais dessas pedras foram encontradas posteriormente semi-enterradas no local de pouso do objeto. Análises foram feitas nelas, mostrando que os elementos que as compõem são todos conhecidos e comuns em nosso planeta. Ávila nunca mais voltou a fazer contato com os humanoides, a que atribuiu a cura de suas doenças.